Fala, marombeiro e marombeira! Hoje vamos falar de 7 erros que me atrasaram muito os resultados. E quando eu parei de cometer esses erros, meu shape transformou. E o último é o mais perigoso. E bom, como um canal que não gosta de enrolação, já vamos para o primeiro erro, que é superestimar exercícios. Esse é um erro que eu cometia muito no passado e que eu vejo que muitas pessoas ainda cometem nos dias de hoje. Muitas pessoas se apegam muito a exercícios mágicos. Os melhores exercícios para cada grupo muscular. Isso não existe. E eu vou explicar o porquê. Porque mais importante do que o exercício é o movimento. Você tem que sempre priorizar aquele movimento. Vamos dar um exemplo. Peitoral. Todo mundo fala do supino. É o rei do peitoral, tal, não sei o quê. E é um ótimo exercício. Eu sei que muitas pessoas não gostam do supino, falam mal do supino, mas sim, ele é um ótimo exercício. Mas vamos supor. Se você não consegue fazer o supino por alguma razão, alguma mobilidade que você não consiga ter, alguma limitação que você não consegue, às vezes, por causa do seu ombro. Tem vários fatores que podem limitar o seu exercício no supino. Então, para que você vai ficar fazendo supino? Só porque ele é um exercício top para peito, sendo que o que você tem que pensar é no movimento. Qual que é o movimento do supino? Press. E existem vários outros exercícios que têm press. O próprio supino na máquina é o mesmo movimento. Ah, mas máquina é pior do que livre. Não tem dessa. Pelo contrário, você vai ter que estar mais seguro, mais estável, é menos perigoso. Então, um supino na máquina vai cumprir legal o movimento. Você tem que pensar que peitoral precisa de movimento de empurrar, o press, e movimento de fly. Você fez esses movimentos, não interessa se você usou o supino na máquina, supino com halter. Eu, particularmente, não gosto de supino com halter. Então, eu não faço. Para que eu vou fazer um exercício que eu não me sinto bem fazendo? Então, se por alguma razão você sente algum exercício que você não consegue executar ele bem, o importante é você executar o exercício bem. É isso que importa. E sempre respeitar o movimento que é necessário para a ativação daquele músculo. Então, no caso do supino, você precisa de press e fly. Só. Aí, o que muda é a angulação. Então, você vai fazer supino inclinado, aí pode ser máquina, halter ou barra. Fica a seu critério, que você se sentir melhor, que você consegue ativação melhor, que você consegue sentir que tem mais segurança, que você tem menos limitação. E isso vale para todos os outros músculos. Mesma coisa costas, por exemplo. Vamos supor, você vai fazer uma remada curvada. Se você tem um posterior de coxa fraco, vai atrapalhar a sua remada curvada. Às vezes, as tuas costas até conseguem fazer movimento, mas o seu posterior cansa antes. Aí, joga para a lombar. A lombar fica toda zoada. Então, para quê? Se você não dá conta de fazer uma remada curvada, qualquer que seja a razão, você tem um substituto para a remada curvada. A remada curvada é um ótimo exercício? Sim. Mas existem outros bons e até melhores do que ela. Por exemplo, a remada foca. Eu gosto para caramba de remada para as costas. Ela, você tira toda a parte sua do posterior de coxa, porque você está apoiado no banco. E também tira do seu lombar. Você só trabalha a remada. Aliás, pode ser tanto com barra quanto com halter. Então, isso é só um exemplo. As costas, você tem que sempre levar de movimentos para tudo. Todos os músculos, você lembra de movimento. As costas, o que é que é movimento que precisa fazer? Remadas e puxadas. Como você vai fazer isso aí, é como eu disse antes, vai muito da sua limitação articular, biomecânica, capacidade, entre outras coisas. Lembre-se de movimento. Então, eu demorei muito para perceber isso. Eu ficava preso a exercícios que eu não me sentia bem fazendo e que, pelo contrário, me machucou. Porque eu não conseguia executar aquele movimento por qualquer razão que seja. Às vezes, um encurtamento. E aquilo lá foi danificando ao longo do tempo. Ah, eu preciso fazer aquele exercício. Não posso ficar sem fazer aquele movimento. Aquele movimento não, aquele exercício. Então, eu sobrecarreguei áreas do meu corpo que até hoje eu tenho que lidar com isso. Ou seja, eu tive problemas articulares, mini-lesões. Então, por ser cabeça dura e ficar superestimando exercícios. Não, esse não pode faltar no meu treino. Não tem dessa. Pense em movimentos. Quando eu mudei isso aí na minha vida, eu continuei tendo mais resultados, até mais resultados, para eu conseguir ativar melhor meu músculo, alvo. E parei de ter lesões, parei de ter machucados, desgastes, até mesmo falta de ativação. Então, o primeiro erro é esse. Parem de superestimar exercícios. Não tem exercício que você é obrigatório, que você tem que fazer, que ele é o melhor exercício do mundo. Pare de pensar dessa forma. Pense em movimentos que você consiga, de cada músculo. Qual é a mecânica de cada movimento, do músculo, alvo, que é o que você precisa fazer. A forma que você vai fazer, qual é exercício para isso? Tem vários. E isso já nos leva para o segundo erro que eu cometia. Me preocupar demais com os detalhes. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas, às vezes até aqui nos comentários, pessoas deixando perguntas, que são detalhes, que não vai mudar. Você tem que pensar no contexto geral. Como que está a sua dieta no contexto geral? Como que está o seu treino no contexto geral? Não em coisas isoladas, coisas pequenas, detalhes. Tipo, se eu passei meia hora da minha refeição, tipo, se eu tenho que tomar suplemento, eu não tenho que tomar suplemento. Qual suplemento tomar? Faz o básico primeiro. Então, quando eu mudei isso, quando eu parei de encanar, de ficar minucioso com cada detalhe da minha dieta, pensar de alimentos milagrosos, que eu tinha que ter, se eu não tivesse esse alimento na minha dieta, a minha dieta não estava boa. Eu comecei a pensar de uma forma, num contexto maior, no que é necessário, quais são os mecanismos que você precisa para evoluir. e parei de pensar nessa parte pequena, que é o detalhe. Isso é coisa que vai te melhorar 1%. Se você não é atleta, 1% não vai fazer diferença nenhuma no seu jeito. E falando em atleta, vamos para o terceiro erro que eu cometia e que eu parei de cometer, que é copiar treino de atletas. Quando eu iniciei, a gente chega na academia, tinha aquelas fichinhas e tal, nunca mudava o meu treino, eu não sabia nada. Comecei a pesquisar um pouco mais. O que eu vou fazer? Vou pegar os caras grandes, os caras enormes. E eu lá, iniciante e natural, copiando um treino de caras que já estão treinando há anos e que tem o suco. E aí, o que aconteceu? Eu me ferrei todo. Eu não tinha evolução, ficava patinando, ficava cansado o tempo todo, porque estava treinando o que é feito maluco, treinando o que é feito atleta, e estar aditivado e treinando há anos. Então, eu demorei para entender que a gente precisa ter coisas individualizadas para nós. Eu demorei muitos anos para começar a fazer o treino otimizado para mim, pensar nas minhas necessidades, na minha demanda, na minha capacidade de recuperação, capacidade de performance. Demorei para entender tudo isso e aí sim começar a fazer a minha estrutura de treino. E aí, nesses anos para trás disso, só patinei. E isso já nos leva para o quarto erro que eu cometi que é fazer alto volume. Como eu disse, eu copiava atletas. Então, os atletas que eu copiava, eu gostava muito da era do Arnold. Depois também, os mais novos, mais recentes, não novos, mais recentes, eu copiava. E era muito volume, era coisa de 30 séries para cima por grupo muscular. Então, eu comecei a fazer muito volume. Esse foi um grande erro que eu cometi na minha vida. Eu tive lesões sérias, tive uma lesão para o meu ombro, fiquei muito tempo sem treinar o ombro, se tornou um ponto fraco do meu físico, muito por tempo de sem treino, né? Treino errado, depois, quando machucou, tive que ficar um tempão sem treinar, então ficou para trás. Então, certamente, o volume alto me atrapalhou muito, porque era um volume muito alto para mim. Era bem alto. Hoje, eu faço, sei lá, quatro vezes menos esse volume de treino e tenho mais resultados. Então, a dica é, respeite a sua capacidade de performance e de recuperação e encontre o seu volume. Faça testes, comece do mínimo, como sempre fala aqui, vai subindo até você encontrar um range ali que você pode trabalhar, porque vai mudar um pouco o volume de fase para fase. Às vezes, quando você está comendo mais, você vai suportar um pouco mais. Está comendo menos, você vai suportar um pouco menos. Mas você tem ali uma base, um range ali que você pode trabalhar. E o próximo erro é descansar pouco entre as séries. Quando eu comecei na musculação, era muito divulgado a questão de você ter aquele treino metabólico, aquele treino com pouco descanso. Tipo, você faz, descansa 30 segundos, 45 segundos, no máximo um minuto, já faz de novo, o músculo esfriar, porque se o músculo esfriar, ele vai estar perdendo performance. O músculo não esfria. Você não vai perder performance. Pode ficar tranquilo. Pelo contrário, você vai ganhar performance. Quando você descansa mais, depois de muitos anos eu fui aprender isso, fui começar a colocar isso em prática, quando você descansa mais, você ganha performance. porque você está totalmente recuperado de uma série para a outra. Fez uma série muito pesada. Você vai lá, descansa o tempo que for. Eu dou uma média de 2 a 3 minutos, dependendo do exercício até mais, mas isso também são só números. Você tem que ter um filho ali e entender o seguinte. Pô, agora eu estou realmente recuperado? Eu dou conta de fazer essa próxima série que vai ser pesada, sem deixar cair repetições, sem deixar cair essa carga? Então, vamos para cima dessa série. Se não, descansa mais um pouco. Então, eu aprendi que quando você descansa mais entre as séries, você consegue performar melhor, você consegue progredir carga melhor, você aumenta as suas cargas ao longo do tempo de uma maneira muito mais eficaz. Naquela época antiga, quando eu fazia esse treino muito rápido assim, sem descanso, eu nunca progredi a carga. Então, a dica é descanse mais entre as séries. Isso já nos leva para o meu próximo erro que eu cometia, que era descansar pouco entre sessões de treino. Eu não tinha descansos na minha semana. Eu pegava, se eu pudesse treinar sete vezes na semana, eu treinava sete vezes na semana. É claro, aquele treino bem safado. Mas eu fazia ali seis, sete vezes na semana. Eu não tinha descanso. No máximo, no domingo ali. E com o tempo, quando eu fui aprendendo um pouco mais, aprendendo mais sobre mim, eu percebi que eu preciso, pela minha capacidade de recuperação, eu preciso de ter mais dias de descanso na semana. Então, às vezes eu tenho até três dias, às vezes até quatro dias de descanso na semana. Eu treino de três a quatro vezes na semana. No máximo, cinco. Então, isso varia também, depende do quanto que eu estou comendo e tal. Se eu estou comendo mais, eu consigo performar um pouco mais. Então, eu consigo fazer, às vezes, até cinco vezes na semana. Treinar com a frequência de treino de cinco vezes na semana. Quando eu estou em um cutting, estou muito fraco, três vezes na semana é o suficiente. E onde eu mais fico é em quatro vezes na semana. Então, eu aprendi que eu preciso de dias de descanso. Pode ser três dias de descanso, quatro de descanso, dois de descanso, mas naquela época eu não descansava nada. Descansava um dia, só o domingo ali e, às vezes, fazia até uma barra lá na praça. E o próximo erro é seu, que está me assistindo, que ainda não deu like no vídeo. Então, se você não deu like no vídeo, não erra. É facinho. Um segundo, só aperta o like aí, ajuda demais o canal aí, beleza? E agora, vamos para o último erro que eu disse lá no início do vídeo, que era o erro mais perigoso. Todos esses erros são perigosos, mas esse é o mais perigoso de todos. E esse último erro que me trouxe vários problemas, problemas articulares, problemas que, até hoje, eu tenho limitação de alguns movimentos. Executar o exercício de qualquer maneira. Isso eu vejo muito nas academias. As pessoas querem levantar carga, progressão de carga é legal, é o mais importante, progressão de carga ao longo do tempo? Sim. Tensão mecânica? Sim. Só que desde que você consiga fazer isso com um bom movimento, uma boa técnica. Porque senão, você só está passando toda essa carga, ou boa parte dessa carga, para outros músculos acessórios. Sobrecarrega demais na articulação. E o músculo-alvo, que é interessante, está sendo ativado, sim. Vai ativar, você está levantando peso, mas poderia estar sendo mais ativado. Então, eu fiquei muito da minha vida fitness, da minha vida maromba na musculação, levantando peso de qualquer jeito. Eu tinha que levantar a carga por levantar. Então, eu não prestava atenção no movimento, não sentia o tempo todo essa contração, com atenção o tempo todo nesse músculo. Na descida, segurando esse peso, não deixando ele cair, segurando esse peso com o meu músculo, no supino, segurando na hora da descida, o máximo que eu consigo esse peso, um movimento bem fluido e levantando sem impulso, apenas chegou, é o peito que tem que levantar esse peso. Então, vamos subir com o peito. Quando eu sinto que eu não estou mais... Caramba, está calor aqui, hein? Quando eu sinto que não está mais subindo com um bom movimento, eu paro a minha série. Eu paro o meu movimento. Naquela época, não. Eu ficava empurrando, parecia uma cobra uma matada no banco de supino, lá de qualquer jeito. Ombro indo para o pau, tríceps indo para o pau, e o peito já estava, tipo, não estava fazendo mais nada. meu corpo todo estava ajudando o meu peito a levantar aquele peso. Hoje, não. Eu quero que o meu peito... É claro, não dá para você fazer só o seu peito, principalmente em movimentos tipo o pin supino. Mas, eu tento que o maior trabalho seja do peitoral, para levantar aquela barra de supino. E aí, quando eu percebo que já estou começando a roubar muito no movimento, mandar para outros músculos, eu cesso ali, acabou. Acabou a minha série ali. E antes da carga vem a técnica. Você só vai aumentar o peso, progredir a sua carga, se você consegue fazer essa nova carga com um ótimo padrão de movimento do início ao fim. Do início ao fim. Sem prejudicar o seu padrão de movimento. Não é para mudar. Você começa muito bem a série e termina jogando, fazendo parcial. Não. O jeito que você começou, você vai ter que terminar. Se você sente que não vai conseguir fazer isso aí, cessa, acabou. Quando eu comecei a crescer, meu físico melhorou, minha parte muscular, minha ativação, eu aprendi a ativar muito melhor meus músculos. E dores. Eu tenho essas dores antigas, mas eu não tive novas dores ou pioraram essas dores antigas. Porque eu comecei a trabalhar, pensar sempre em padrão de movimento. Inclusive, eu conto isso como progressão de carga. A minha progressão de carga, eu conto a carga em si, uma repetição a mais e a melhora no exercício. A habilidade, se eu melhorei a habilidade em fazer, em executar aquele movimento. Se eu mantiver a mesma carga, mas eu consegui fazer de uma melhor maneira, consegui fazer com uma técnica ainda mais aperfeiçoada, eu conto como progressão de carga. Então, a dica é, deixe o seu ego de lado. Sim, trabalhar com progressão de carga, tensão mecânica imprimida nos músculos, mas tensão mecânica imprimida no seu músculo-alvo. Então, você tem que colocar toda essa intensidade de peso possível dentro de um ótimo movimento. Então, a minha dica é, sempre ver se o seu movimento está ok. Mas é isso, galera, esses foram os meus erros, tem outros erros, eu faço até um vídeo 2, parte 2, vou tentar lembrar mais erros que eu cometi, porque eram muitos, mas essa é a parte 1, deixe aqui nos comentários erros que vocês cometiam, parecidos com o meu, ou diferente, ou um erro que eu não tenha mencionado aqui, deixe aqui nos comentários, eu quero saber muito de vocês, essa trajetória, a gente vai errando e vai acertando, e é assim mesmo, faz parte. Por isso que é bom, eu tento trazer esses vídeos para quem está começando, evitar problemas dos erros que eu cometi. Beleza, galera? Mais para o vídeo de hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa o like, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, eu posto vídeo toda semana aqui, voltado para naturais. Beleza, galera? É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau.